Olá, bem-vindos ao InfoNerd! E se você anda tendo problemas com o Wi-Fi na sua casa, alguns lugares onde a internet ou não pega de jeito nenhum, ou tem problemas de velocidade de conexão, fica nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar como é que você consegue fazer uma análise da distribuição do sinal do Wi-Fi aí na sua casa e até a resolver alguns problemas relacionados a isso. Achou interessante? Segue o vídeo aí! E a primeira coisa que você vai fazer para poder analisar o Wi-Fi aí da sua casa é baixar esse aplicativo aqui, ó. Você vai lá no Play Store e vai digitar o Wi-Fi Analyser, com o Z, dessa maneira aqui. Você consegue baixar ele inteiramente gratuito aí no Play Store. Ué, tem versão dele para iOS? Olha, eu não tenho a menor ideia se você vai conseguir encontrar uma versão dele para iOS. O que eu sei é que aqui no Android ele funciona muito bem e eu vou te mostrar isso agora. E a primeira coisa que você vê quando abre esse aplicativo pela primeira vez é a distribuição de canais e intensidade de sinal de cada rede que você consegue observar aí na sua casa. E isso não inclui só a rede Wi-Fi da sua casa. Se você estiver captando também a rede Wi-Fi do seu vizinho, ela vai aparecer aqui também, tá? E aí uma coisa bem interessante que eu tenho que falar aqui para você que pode atrapalhar bastante a qualidade do Wi-Fi aí da sua casa. Quando você olha para cá, você vai perceber que tem essa rede aqui chamada Direct Bravia, possivelmente deve ser uma rede Wi-Fi de alguma TV que está usando os mesmos canais que a minha rede chamada Internet Casa. Isso quer dizer o quê? Que o sinal gerado pelo vizinho está causando interferência na minha rede Wi-Fi. E isso, é claro, pode causar alguns problemas aí de velocidade de rede. Quando você dá uma olhada aqui, eu tenho uma impressora que também gera uma rede Wi-Fi, a impressora Epson que está aqui relacionada à rede Wi-Fi dela. E aqui ela gera uma rede que está na mesma frequência de outra rede minha aqui. Aqui em casa, o meu roteador, ele gera uma rede 2.4 GHz e também uma rede 5 GHz. As duas são feitas ao mesmo tempo em frequências diferentes. Quando você olha aqui, as duas estão representadas aqui. E perceba que em alguns momentos ele consegue captar melhor a rede de alguns vizinhos. Perceba a bagunça que é aqui e a interferência que fica o tempo todo acontecendo na sua rede Wi-Fi por conta da poluição do sinal dos vizinhos. Isso é uma coisa que você pode tentar resolver. É sério? Como é que eu resolvo isso, Nelson? Bom, basicamente você vai ter que fazer alguma medida aí para verificar em quais lugares que essa rede Wi-Fi do vizinho tem maior sinal aí na sua casa. Para poder fazer isso, você vai pegar o seu aparelho celular, vai caminhar pela sua casa e você vai observar esses picos aqui, se eles aumentam ou diminuem. E aí você percebe que nessa coluna de cá, você tem a intensidade do sinal do seu Wi-Fi. Ao descobrir em quais lugares da sua casa a rede do vizinho tem o sinal mais fraco, é nesse lugar que você deveria colocar o seu roteador. Fazendo isso, você já ameniza bastante essa questão da interferência da rede Wi-Fi do vizinho aí na sua casa. Fala sério, uma dica como essa já vale o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você conhece aí. E se essas dicas estão realmente ajudando você, deixe um valeu demais aqui para a gente porque isso apoia muito aqui o nosso trabalho. Então eu vou ter que andar com o celular na minha casa e dar uma olhada em qual cômodo da casa que o sinal está mais forte ou mais fraco? Exatamente isso. E fazer isso também ajuda não só a lidar com a poluição do sinal do vizinho, mas também ajuda a descobrir em quais locais da sua casa a rede Wi-Fi está chegando e em quais locais ela não está chegando. E lá, possivelmente, você não consegue trafegar na internet. Nesses locais é adequado, é indicado você colocar um repetidor de sinal ou até um outro roteador auxiliar para funcionar como repetidor de sinal. Agora eu fiquei curioso. Qual é melhor, um repetidor de sinal ou um outro roteador? Bom, basicamente, ligar um outro roteador aí na sua casa costuma oferecer uma qualidade de sinal bem melhor do que os repetidores de sinais que você costuma ter aí vendido no mercado. Tem outras coisas também que você consegue verificar aqui nesse aplicativo. Quando você clica aqui na estrelinha, você consegue ver os canais onde você tem menos interferência, onde você consegue estar estabelecendo conexões um pouco melhor, de melhor qualidade. Isso é uma coisa que você também tem que verificar aí no seu roteador. Quando você vem aqui e clica nessa formação de gráfico aqui, você percebe que ele vai criando aqui com o passar do tempo alguns gráficos que indicam também a variação do sinal do seu roteador Wi-Fi. Isso quer dizer que você consegue observar como é que está a intensidade do sinal desse roteador com o passar do tempo. Essa informação vai dizer para você a qualidade do seu roteador. Se o sinal varia muito com o passar do tempo, possivelmente o seu roteador não tenha uma qualidade tão boa assim. Aí é um indicativo que talvez você tivesse que trocar e comprar um outro modelo de roteador. Aqui você percebe que o roteador da impressora é o que está com maior intensidade de sinal aqui. Eu tenho também a minha rede Wi-Fi, que também está com sinal bem razoável aqui. Mas as redes do vizinho aqui, elas estão não só com o sinal bem mais fraco, mas também ele perceba que eles não estão contínuos aqui. O sinal fica falhando a todo momento. E aqui por último também você consegue vir aqui e obter algumas informações aqui acerca do endereço MAC, a frequência de cada uma das redes que você tem disponível aí na sua casa e também aqui a intensidade de cada sinal. É uma coisa bem legal que você consegue fazer aí na sua casa que vai ajudar você a ter aí mais informações para saber exatamente o local onde você tem que instalar um roteador novo e também os locais onde você não precisa. É bem legal isso aqui. Vai ser uma mó na roda para você poder criar uma rede Wi-Fi bem mais distribuída aí na sua casa. Uma última coisa que eu queria te mostrar aqui é que a gente analisou aqui o sinal da rede 2.4 GHz. Se eu clicar aqui, o sinal da rede 5 GHz, perceba que não é tão comum assim eu obter aqui o sinal de uma rede 5 GHz de Wi-Fi. Isso quer dizer que quando você for comprar um roteador Wi-Fi, é legal você escolher um que tenha essa banda de frequência porque a tendência é você ter bem menos interferência dos vizinhos quando você tiver com essa rede instalada aí na sua casa. E aí essa questão de velocidade também, ela é bem maior e você vai ter então um tráfego de dados bem mais dinâmico. É claro que isso tudo que eu estou falando aqui não depende apenas do seu roteador. A qualidade do seu provedor de internet também vai fazer toda a diferença na hora de você estar medindo a velocidade da sua rede Wi-Fi, por exemplo. A distância que você está do roteador quando você vai medir também faz toda a diferença. E também o tamanho da sua casa. Quanto maior a casa, a tendência é que você vai ter que obrigatoriamente instalar mais roteadores aí para você ter um efeito de distribuição de sinal por toda a parte. Espero mesmo que todas essas dicas possam ajudar você a ter uma qualidade de sinal Wi-Fi da sua rede aí bem melhor do que você tinha antes. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal para poder não perder os próximos vídeos que a gente vai estar lançando aí e compartilhe com todo mundo que você conhece. Eu vou ficando por aqui. mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora.